Música Pessoal, tudo bem por aí? Bem, começando aqui mais um programa Construção em Valor aqui pela TV Bando de Vale e também você que nos acompanha em todas as nossas plataformas digitais. Como sempre, eu trago aqui a minha gratidão, meu agradecimento por vocês que têm acompanhado, compartilhado aqui as informações que nós temos trazido para todos vocês aqui. Obrigado de coração pela sua sempre audiência aqui conosco no programa Construção em Valor. Olha só, hoje nós vamos falar um tema que é muito interessante para o seguinte, todo mundo quer, literalmente falando, atingir performances no seu dia a dia, principalmente na sua vida corporativa. O programa Construção em Valor, nós falamos muito sobre a performance, sobre atingimento de resultados, isso é muito importante. Todos nós queremos em nossas carreiras, independentemente de qual seja o seu segmento, sua formação. Nós queremos e estamos cada vez mais inseridos numa jornada, num dia a dia, em que resultado cada vez mais nos são exigidos todos os dias. Entrega de resultado, indicadores, performance, vamos lá, vamos vender, vamos faturar, vamos melhorar a produtividade. E isso cada vez mais está inserindo, está permitindo e permeando que nós estejamos nesse ambiente, nessa panela de pressão, que é a busca incessante por resultados. Ok? Até aí tudo bem? Não temos esperança que isso mude tão rápido, pelo contrário, cada vez mais aumente. Agora a pergunta, e é o que nós vamos falar no programa hoje, é o seguinte, como fazer tudo isso de forma equilibrada, de forma moderada? E é interessante que eu vou colocar aqui uma matéria para vocês, que fala exatamente isso. Olha só, como priorizar equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal? Porque, gente, nós não somos apenas profissionais, somos personagens. Então é extremamente importante com que nós, literalmente falando, nos preocupemos também com toda a nossa desenvoltura relacionada à parte pessoal. Não adianta a gente bater metas, bater resultados, não adianta a gente performar bem, não adianta a gente, literalmente falando, chegar nos nossos indicadores pessoais de performance corporativas e, literalmente, chegar no final do dia, vamos usar um português, claro, destruído, ou seja, acabado, com uma vida totalmente desequilibrada do ponto de vista de saúde, do ponto de vista emocional, do ponto de vista desse equilíbrio que nós precisamos ter. Porque, se você não tiver equilíbrio, quem é que vai atingir o resultado? Não é o robô, não é a inteligência, é você, literalmente. E como é que você, que está nos ouvindo e nos assistindo, está se preparando ou como é que você está se auto-sabotando nessa jornada? E hoje, nós estamos recebendo aqui o farmacêutico clínico e terapeuta do emagrecimento, doutor Tiago de Paula, que vai falar um pouquinho aqui com a gente hoje. Primeiramente, doutor, muito obrigado por você estar aqui com a gente no programa Construção e Valor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, trazendo algumas soluções práticas, estratégias para que nós possamos alcançar esse equilíbrio. E para você que está nos assistindo, acompanhe, acompanhe, fique conosco para que você aprenda uma metodologia nova, criada por mim, prática e fácil de seguir, que vai te ajudar nesse equilíbrio da vida saudável e também de atingir esses objetivos para a tua saúde. Porque sem saúde, como que nós vamos atingir os demais resultados para a nossa vida? Eu diria que sem saúde a gente nem, não vamos chegar a lugar nenhum, literalmente, né doutor? Mas eu quero começar aqui, trazendo primeiro o seguinte, quando a gente fala de equilíbrio, qual que é a sua leitura, qual que é a sua análise sobre como as pessoas hoje, elas estão literalmente chegando até você? Porque antes da gente falar um pouco das suas dicas, falar um pouco das suas orientações e do seu método sobre como você entende que as pessoas podem trazer esse equilíbrio, como é que as pessoas têm chegado e chegam até você para o procurar? Em que situação? Como que elas chegam? Porque você já atendeu milhares de pessoas e assim, como é que elas chegam? Qual que é o nível de desequilíbrio, digamos assim, e os principais sintomas ou reações que elas têm quando chegam até você pedindo que tipo de ajuda e apresentando qual tipo de desequilíbrio? O excesso de peso, ele causa diversas alterações. Mas há muitas consequências, tanto fisiológica, metabólica, hormonais, biomecânicas de movimentação, espirituais, mentais. Eu recebo as pessoas num nível de esgotamento, ao qual já está comprometido o estado emocional dessa pessoa. Frustração, sensação de incapacidade, chegam a um nível de ansiedade muito elevado e sem conseguir fazer coisas básicas do dia a dia. Travadas. Travadas. Ao abaixar para colocar o calçado, já se sente ofegante. Não consegue fazer atividades rotineiras. Nossa. E isso acaba tendo um impacto muito grande no dia dessa pessoa. E não só dela, também dos familiares. Sim, todo o seu ciclo. Todo o seu ciclo, as pessoas dentro da casa. Então, elas chegam dessa forma. Nós precisamos acolhê-la com um olhar atento, para com que nós possamos ensiná-las. O emagrecimento, ele passa primeiramente por um aprendizado. É necessário a gente ensinar, colher as dificuldades, as dores, para com que nós possamos, então, ir alinhando. Um passo de cada vez. E quando você fala, doutor, que as pessoas, essa grande maioria que chega já num estágio bem desequilibrado, chamemos assim, a grande maioria que chega e te procura, o principal sintoma é a obesidade? É a obesidade. Já é o excesso de peso. E não é pouco. Já está em grau elevado. Obesidade, grau 2, grau 3. O que seria um grau 2, um grau 3, por exemplo? O grau 2, ele se dá, a gente calculando o índice de massa corpórea, ele vai se dar a partir de 35 até 39,9. A partir de 40 é o grau 3. Então, eu percebo as pessoas buscando muitas informações, hoje com as redes sociais, porém, sem conseguir aplicar na prática essas informações recebidas, muito por conta da ansiedade. E tem pessoas que chegam até procurando pela sua ajuda, que ela chega com outro sintoma que não seja a obesidade, mas, por exemplo, a ansiedade ou qualquer outro tipo de sintoma que, de repente, gerou esse desequilíbrio e que levou à obesidade também. Isso acaba também se misturando nessa... Ou seja, a pessoa chega lá, que nem você falou, na grande maioria são pessoas que estão com a obesidade e acaba desencadeando outros tipos de problema nesse sentido. Você vê também toda essa mistura se acontecendo e, literalmente, entrar num estágio de colapso, em que a pessoa já não sabe, não tem mais reação, já que nem você falou, você precisa acolher, né? Porque ela já chega ali, já é num estágio, de repente, não sei mais o que fazer. Sim, elas chegam pra gente dizendo que estão desesperadas, não sabem mais o que fazer pra eliminar peso. E isso reflete diretamente na autoestima, na própria imagem. E pessoas que vão se isolando socialmente não conseguem mais também expressar a própria beleza da mulher. Se a gente for pegar a da mulher, a beleza da mulher tem sido afetada a um alto nível. E uma dúvida, né? Você falou agora há pouco que, às vezes, vai lá, hoje, com essa disponibilidade digital que a gente tem, doutor, todo mundo quer resolver seus problemas e acha que aparecem cada vez mais gurus. Pessoas que, de repente, vai lá e fala, ó, segue aqui, baixa esse material aqui e faz, faz isso, faz aquilo. Aquelas orientações, às vezes, sem meio nexos, né? Aproveitadores do mundo digital que acabam entrando lá e dando esses níveis de informações. Tem muitas pessoas, obviamente, acabam consumindo esse tipo e acabam até se desacreditando depois de que há, existe um processo pra sair daquela situação. Você observa que as pessoas também têm tido esse tipo de recorrência, ou seja, sabe? Buscar meios e formas que não têm nenhum tipo de método, de padrão, sabe? Uma coisa aleatória, uma coisa que alguém foi lá e fez um ctrl-c, um ctrl-v e falou, ó, faz isso aqui. As pessoas, você observa que as pessoas têm feito esse tipo de atitude? Muito. E isso é muito perigoso. É muito perigoso porque sem uma metodologia, um acompanhamento profissional, um olhar terapêutico para o processo, não é possível essa paciente construir essa construção e valor que precisa se dar ao processo de emagrecimento. Então, as pessoas, elas acabam tentando muitas coisas e chegam pra gente dizendo que já tentou de tudo. A famosa frase, né? Já tentei de tudo. A famosa frase, já tentei de tudo e não consigo emagrecer, não sei mais o que eu faço. E aí eu devolvo a pergunta pra pessoa, assim como quero devolver a você, o já fazer de tudo pra emagrecer, mas de tudo o quê? É importante a gente, honestamente, a gente refletir. Porque é muito comum as pessoas viverem de reprises mentais. Elas estão tentando sempre do mesmo, sabendo que já não houve resultado e nem benefício. E quando houve, ocorre o efeito sanfona por, de fato, não tratar as raízes do excesso de peso. Então, num processo de emagrecimento, o que o paciente vê são os sintomas. Ah, minha alimentação, ela não está balanceada, não está de acordo. Ok. Mas no processo de emagrecimento, não busque, primeiramente, ajustar essa alimentação. Fazer essa mudança já pra alimentos saudáveis. Não, essa parte prática requer, anteriormente, um autoconhecimento, um aprendizado de como eu vou fazer essa prática da alimentação pra com que eu emagreça. E não precisa ir ao extremo. Nós podemos ter estratégias simples do nosso dia a dia, fáceis, pra com que a gente possa ir melhorando a saúde dia após dia. Porque quantos anos as pacientes levam pra ter o peso que tem hoje, né, nesse grau da obesidade? São muitos anos. Não espere resolver isso em semanas e meses, do dia pra noite. Então, buscar uma metodologia é fundamental pra ter um olhar amplo, uma amplitude. Até pra você poder enxergar aonde você vai chegar, onde você vai conquistar, não só a eliminação de peso, mas uma melhora em relação a você mesma. Pra você estar bem. Porque o que resolve a gente ter um olhar para o resultado, sem antes mesmo não querer viver o processo. O processo é o que vai te dar crescimento, é o que vai te promover uma melhora significativa, até pra você sustentar o peso eliminado. Porque eu atendo muitas pessoas e vive de efeito sanfona. Por que que vive de efeito sanfona? Porque elas estão olhando pro resultado, e não para o processo, pro caminho que eu escolhi. Então, as soluções milagrosas, as soluções mágicas, não existem. A não ser que a pessoa queira acreditar nisso. Mas, na realidade, é necessária uma construção. Até pra você dar valor ao seu emagrecimento, à tua saúde, ao teu físico, ao teu emocional. E isso vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida e o equilíbrio. Esse equilíbrio que tanto nós buscamos, pra que nós possamos sustentar esse novo peso eliminado. Então, é muito importante com que a gente saia dos extremos. Os extremos são viciantes. Sim. A pessoa, ela faz uma dieta restritiva, absurda, ela não sustenta. O gatilho é o outro lado da compulsão. Então, ela vive nos extremos. É o que você disse sobre uma questão radical, né? Ou seja, você disse que a primeira coisa é... A questão não é mudar o que você comia ontem pra o que você vai comer hoje da noite. Mas, primeiro, é entender como esse processo se dará. Olhar um pouquinho o objeto de futuro. E fazer essa reeducação por meio de entender o processo. Pra justamente não cair, como você disse, nos extremos. Que é o que, de fato, acaba desmotivando. Porque é como uma pessoa que vai fazer uma corrida. Eu não corro nunca. Eu não posso amanhã querer correr uma maratona. Eu preciso entender primeiro que hora. Pera aí. Uma maratona tem 42 quilômetros. Como é que eu vou fazer isso? Então, não é... Como você disse, o processo sanfona é justamente a gente eliminar esse ambiente de viver nas extremidades que causa esse tipo. Doutor, olha só. E você... A gente vai falar. A gente vai fazer um intervalo. Mas eu quero chamar a atenção de quem está nos assistindo, nos ouvindo. Pra que no segundo bloco, inclusive, a gente tenha uma pesquisa de opinião pública. De algumas pessoas que nós fomos lá na rua pra ouvir, literalmente falando. Mas também quero que você fique aí pra que no segundo bloco a gente possa falar um pouquinho desse método. Porque você citou bastante método aí no primeiro bloco. Mas no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre esse método. De como a pessoa vai fazer esse processo e como ela vai gerar esse equilíbrio. Então fica aí que a gente volta já já. Bom pessoal, o seguinte, estamos voltando aqui pro programa Construção e Valor. Hoje nós estamos conversando aqui com o doutor Tiago. que está trazendo pra nós um pouco sobre hábitos saudáveis em relação ao nosso dia a dia. Que tão importante é necessário ter pra que nós possamos, obviamente, alcançar os nossos resultados. Principalmente os resultados corporativos, como eu disse, que são os resultados que todos os dias nós estamos buscando. Mas, doutor, falávamos aqui no primeiro bloco sobre uma pesquisa. Eu quero colocar aqui agora uma pesquisa que nós fomos ouvir uma opinião pública de algumas pessoas lá na rua. Então, roda a matéria aí um pouquinho que nós fomos lá fazer na rua pra ouvir um pouco o que as pessoas disseram. Fala Magno! Hoje estamos aqui na cidade de Jacareí para entender o que as pessoas acham ou pensam sobre o emagrecimento. E até mesmo pra ouvi-las se elas já fizeram ou estão fazendo algum tipo de dieta. Você acredita que comer engorda? Depende. Se você comer errado, não comer as coisas certas, vai engordar sim. Tudo começa na mente da gente, né? O desânimo vem, aí o primeiro dia é muito difícil. Se a pessoa não estiver realmente motivada ou tiver um propósito maior por saúde ou algo que já esteja ali pré-existente, uma doença, é muito difícil mesmo prosseguir. Sei de várias pessoas que sofrem de ansiedade e isso reflete na comida, né? Aí a comida torna-se uma compensação, né? E assim, o que eu tenho a dizer, quem sofre de ansiedade, primeiro tem que tratar o emocional, né? E não descontar isso na comida. A dieta em si, como eu já fiz, eu acho que ela é interessante. Mas eu acho que você tem que procurar um nutricionista, alguém, algum profissional, pra que possa te orientar. Não se sair na internet buscando o que os caras falam. A hora do nervoso dela, a hora que vem, a crise de ansiedade, é procurar um doce, um alimento, o primeiro que vê é onde chega a prejudicar, né? Bem, doutor, a gente viu aqui a maneira como as pessoas têm essa percepção, literalmente falando, de casos como isso, se comer, né? Até quando a gente pega a própria pergunta ali, né? Se ela acredita, se comer é muito engorda, não engorda, aquela coisa e tal, se há ansiedade. E a gente vê que tudo isso tem uma relação e uma correlação. Acho que ficou muito evidente isso no que as pessoas estão respondendo e a maneira como elas compreendem isso também, né? Sim, há uma dúvida das pessoas se de fato comer engorda ou não engorda. Por que que tem pessoas que comem, não engordam, outras vivem fazendo dietas e cada vez com mais excesso de peso? De fato, comer não engorda. O que engorda é a maneira como nós comemos. E aí eu utilizo da metodologia os quatro pilares do método, pilar fisiológico, emocional, a suplementação com fórmulas naturais, fitoterápicos e orto-moleculares e o transcendente, para levar estratégias simples. Peraí, agora eu fiquei curioso. Quatro métodos. Primeiro, pilares. Primeiro, fisiológico. Fisiológico. Segundo, emocional. Emocional, o terceiro, a suplementação e não menos importante, o transcendente. Então, me explica um por um anjo, que agora até o pessoal de casa aqui, para a gente poder contextualizar. O primeiro, então. O aspecto fisiológico é importante o indivíduo entender que o nosso corpo tem uma maneira própria de funcionar e nós não respeitamos isso. Daí parte as dificuldades que as pessoas têm de vencer o excesso de peso. Então, fisiologicamente, o corpo vai funcionar da forma como ele precisa funcionar. Só que, muitas das vezes, os nossos hábitos alimentares e a rotina acabam tendo influência nesse funcionamento. Acaba gerando uma disfunção. Acaba gerando uma disfunção. Função essa que nós nascemos com ela. Se a gente for parar para observar a criança, ela comunica muito bem esse aspecto fisiológico. Então, o aspecto fisiológico vem trazer um entendimento de como o corpo funciona. Primeiro, quem nos avisa o momento de comer é o estômago. Não somos nós. Não é a nossa cabeça. Não é o ambiente. Só que as pessoas não têm mais respeitado isso. O que era respeitado tempos atrás. Hoje, as pessoas têm comido por comer. Aliatoriamente. Comido por querer comer alimentos que vão trazer prazer, recompensa. E ela vai se viciando nesses hábitos, nesses maus hábitos. Ela cria esse ciclo vicioso. O corpo vai se adaptando, gerando processo inflamatório. Essa inflamação crônica vai gerar uma alteração metabólica. Essa adaptação do corpo faz com que a paciente perca a percepção da fome. E quando ela começa a comer, sem estar com fome, gera picos de glicose. E aí, o potencial de engordar está aí. No pico da glicose. Então, as pessoas não têm respeitado mais os intervalos entre as refeições. Até por conta da ansiedade. A vida corrida, sobrecarga, excessos de afazeiros. Hoje, a gente tem feito muito mais coisas do que propriamente a gente pode. Acaba sobrecarregando. Uma forma de recompensa, de se auto-sabotar a comida. Então, respeitar como o corpo funciona é fundamental para um equilíbrio e saúde. Esse é o primeiro pilar. É o primeiro pilar, o aspecto fisiológico. O segundo? É o emocional. O emocional, ele tem... Eu diria que o emocional, ele é um pilar que tem total, assim, fundamento desse método que vai tratar justamente o comer emocional do paciente. Os pacientes, hoje, eles têm se alimentado de uma forma que eles têm comido as emoções. A ansiedade, ela se alimenta. Como assim a ansiedade se alimenta? Ela se alimenta. Então, veja só. Como que a ansiedade se alimenta? Quando palavras não ditas, você acaba comendo isso através de algum alimento que vai te dar prazer por conta daquele sentimento que gera. frases não concluídas, as emoções não expressadas, alguns sentimentos ignorados. A gente não tem buscado essa percepção de nós mesmos e sentido aquilo que a gente precisa e poder se expressar pra com que nós não engolimos esses problemas. As pessoas têm engolido os problemas. Um caso de uma paciente que eu atendi, nesses dias que passou agora, ela iniciou o processo, ela conseguia aplicar o método, passou duas semanas, ela falou pra mim, doutor Tiago, eu tô com dificuldade, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Isso é muito comum de acontecer em pacientes com ansiedade. Eu falei, o que que tá acontecendo? Tem um grau de ansiedade nisso. E eu expliquei pra ela. A ansiedade se alimenta de palavras não ditas. Foi nesse ponto que ela começou a se perceber. É, de fato, eu não estou dizendo algumas coisas que eu precisava. Aquilo vai se acumulando. Aquilo vai se acumulando, se acumulando e ela vai se alimentando. Então, ela vai buscando o alimento que, de certa forma, vai trazer um alívio. Tá, então, a gente tem a primeira e o segundo pilar aí, que é a questão emocional. O terceiro é o suplemento. O terceiro é a suplementação. Suplementação. A suplementação, ela é exclusiva. Desenvolvi alguns suplementos em que as pacientes gostam demais, que traz um equilíbrio pra ansiedade de forma natural. Então, os suplementos vêm auxiliar o processo pra cuidar da compulsão, da ansiedade, promover saciedade, diminuição da fome, pra promover uma drenagem linfática, melhorar a movimentação do líquido, do corpo que se acumula em processos inflamatórios ali, celulites. Fórmulas pra ajudar na parte da insônia, pra equilibrar magnésio, alguns minerais, algumas vitaminas pra trazer um equilíbrio da má alimentação. Porque a má alimentação, a longo prazo, ela vai trazendo uma desnutrição. Então, a gente pode dizer que um paciente com obesidade, ele é um paciente desnutrido. Porque tá comendo tudo errado. E o processo inflamatório. O processo inflamatório passa por uma questão intestinal, má absorção dos nutrientes. E toda essa suplementação vai trazer os benefícios pros pacientes de forma natural. Melhorando essa ansiedade, ela vai perceber que ela não precisa mais comer as emoções. E aí ela consegue aplicar a metodologia de esperar a fome pra comer. E não sair comendo. E não sair comendo. Porque o apetite, ele gera esse impulso de querer comer. O apetite, o paciente ansioso, ele sempre antecipa. No momento de se alimentar, ele não espera. Quebra as regras, né? E vai quebrando as regras de como o corpo funciona. Então, porque tem o primeiro, né? O método, o primeiro pilar, que é respeitar aquela questão... A questão fisiológica. E aí você diz aí, respeito, num segundo ponto, que é justamente as emoções, né? No caso, saber. O terceiro vem com essa suplementação natural, muito bem dito, né? E aí tem o quarto que eu tô curioso. Que é a... O transcendente, o aspecto transcendente. É diferenciado. As pacientes me falam, de fato, eu não tinha visto um profissional que tivesse uma abordagem nesse sentido pra emagrecer. Sim. Porque o aspecto transcendente que eu desenvolvi... Porque, naturalmente, nós temos um olhar imanente. Um olhar material. A gente só tem focado, naturalmente, nesse aspecto material. E a gente esquece o aspecto transcendente, que é o espiritual. O quanto que a fé pode nos ajudar num processo de emagrecimento. E a gente tem ensinamentos, até bíblico. Cristo nos ensina, em muitas passagens, e até muito conhecida. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, existe uma maneira de a gente se alimentar que não seja material. Então, o aspecto transcendente vem trazer essa abordagem pra gente poder ampliar o raciocínio do emagrecimento, pra vencer a ansiedade também, pra respeitar como o nosso organismo funciona, porque, às vezes, eu não estou com fome. E aí, eu preciso me atentar se a minha cabeça sempre me alerta de comida. Sim. E aí, a gente não vai encontrar a felicidade nisso. A felicidade não estar nisso. Então, o que é material vai nos trazer prazer. O aspecto transcendente vai me fazer feliz. E dentro desse aspecto transcendente, eu abordo sobre os vícios e as virtudes. Sobre o sentido da vida, porque o emagrecimento não termina em mim. Depois que eu emagreço, o que eu faço pra continuar com o novo peso conquistado? Quais estratégias eu uso? E tem a questão da verdade. A verdade, ela é absoluta. Então, isso é importante pra nos trazer pra realidade. A gente, estando na realidade, a gente consegue transformar o nosso potencial em ato. Transformando o meu potencial em ato, eu vou conseguir grandes resultados. Um equilíbrio da minha saúde, sem afetar as outras áreas da nossa vida. Então, o aspecto transcendente vem trazer essa outra dimensão que nós podemos conectar. Traz conexão com o que é material, com o que é espiritual. E ora, a gente vai poder equilibrar o prazer. O prazer, o prazer, ele é bom. O prazer é bom, de forma ordenada. Nós não podemos fazer do prazer a nossa felicidade. Senão, nós vamos nos maltratar cada vez mais. Sim, com certeza. E isso tem refletido de muito impacto na vida das pessoas. As pessoas, elas têm buscado cada vez mais o prazer. Sem esse olhar de que a gente tem uma essência eterna. E a gente vai perdendo esse toque da vida. Porque quando o paciente vive no erro, no vício, o que isso acarreta? Ele acaba perdendo essa capacidade de ver o aspecto da realidade. Ele anestesia a realidade. Ele não consegue tocar a vida. Não tocando a vida, a gente acaba adoecendo. Naturalmente. Naturalmente, a gente acaba adoecendo. Então, eu preciso, ao emagrecer, perceber que eu estou ganhando vida. Doutora, o resumo que eu trago, ouvindo aqui, de forma muito atenta, inclusive, muito curioso, por sinal, é justamente como nós falamos e iniciamos o programa aqui. É essa vida de equilíbrio. Porque o que a gente vê hoje é as pessoas vivendo de maneira insana nos seus dias a dias. Não sabendo aonde que está acontecendo todo esse processo de desequilíbrio. Não identificando o porquê. Porque, às vezes, está sabotando o corpo por causa de uma emoção. E aí não sabe fazer a suplementação com questões corretas. Aí vai para a química, vai tomar um remédio, achando que aquilo vai curar todas as outras coisas. Não olha um pouquinho para dentro de si, para essa questão das existências. E fica, literalmente, por que não dizer assim, um pouco e um tanto perdido nesse dia a dia. E aí é aquela coisa que a gente, literalmente, vai se autodegladiando. Porque você passa todos os dias ali vivendo sobre essa questão. Eu diria que programa fantástico. O nosso tempo voa aqui, passa muito rápido. Mas quero aqui agradecer a tua presença aqui conosco no programa Construção e Valor. A gente tem por hábito falar que aqui a gente constrói tudo e qualquer tipo de informação importante para quem está nos assistindo, nos ouvindo, empregando excelentes valores. E tenho certeza que esse pilar e essa metodologia que você desenvolveu aí, que tem ajudado muitas pessoas, tenho certeza que vai continuar ajudando. Quero muito te agradecer por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, agradeço a todos que nos acompanharam, aos telespectadores, que permitiram esse tempo junto. Isso vai agregar, com certeza, muito valor para com que elas possam construir essa saúde de uma forma equilibrada, sem as extremidades. E você que tem excesso de peso, obesidade, não desista. Entenda que é possível. Você ainda não fez tudo, não fez de tudo. Então é possível haver muitas melhoras através de uma metodologia. E você vai perceber o quanto de vida que ainda você pode ganhar, tendo um profissional que te acompanhe, aplicando os pilares e desenvolvendo esse melhor de cada um de nós que precisa vir para fora. Então é muito importante que você cuide da ansiedade, porque isso é fundamental. Porque a ansiedade, por definição, ela é uma amputação. Ela nos distancia do que é real. É como se mentalmente a pessoa é transportada para um outro momento que não o presente. Seja o passado, seja o futuro. E nesses momentos, ela não consegue transformar todo o potencial que ela tem em ato. Em ato. Porque nós somos dotados de potências. Então, através de um método, isso é capaz. Muito bom, muito obrigado. Espero que todo mundo, com certeza, em casa tenha prestado atenção. E você que está nos assistindo, acompanhando aqui o programa Construção em Valor, quer saber mais sobre esse método? Pode acessar o WhatsApp aqui do programa. Entre em contato. Fala, eu estava assistindo lá o programa com o doutor Tiago. Fiquei curioso, quero saber mais. Pode entrar em contato aqui com o WhatsApp, que está aqui na sua tela, que a gente vai encaminhar aqui para o doutor a sua dúvida. E a gente vai entrar, nossa produção, em contato com você. E até mesmo encaminhar para a equipe do doutor aqui, para poder falar um pouquinho com você. E que nem mesmo o doutor disse, né? Se você, de repente, está dizendo, puxa, já tentei de tudo, pode ter certeza que não é o fim. Pelo contrário, existem possibilidades de ser aplicado de maneira correta, como disse muito bem aqui o doutor Tiago. Bom, agora chegamos ao nosso quadro Dicas de Valor. Roda a vinheta. No Dicas de Valor de hoje, eu quero te convidar a pensar sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre as suas escolhas e atitudes. Deixe ir o julgamento, a autoacusação, a autocobrança, a autossuficiência. Deixe ir também a preguiça. O nosso propósito é entender quem somos de verdade. O seu excesso de peso e narrativa de vida não te define. Há em nós uma essência eterna, para além do que eu e você já vivemos, e ainda o que vamos viver. Portanto, vale a pena lutar contra o excesso de peso. As suas escolhas de hoje fará uma saúde melhor amanhã. Então, retome o autocuidado responsável e pode contar comigo para construir o seu emagrecimento de valor. Entre nas minhas redes sociais, vamos nos conectar e receber mais dicas de valor e construir o teu processo de restauração. Pessoal, estamos chegando aqui ao encerramento de mais um programa Construção em Valor pela TV Bandivale. Obrigado por ter participado conosco aqui, falando deste tema tão importante que é ter uma saúde equilibrada. Falamos aqui de muitas informações que tenho certeza que deve ter agregado alguma coisa na sua vida, no seu negócio, na sua carreira, porque esse é o nosso objetivo aqui do programa Construção em Valor. Espero vocês no próximo programa. Legenda Adriana Zanotto